Jerusalém Post traz uma análise com um questionamento. Irá Israel avançar de forma sangrenta para realmente derrubar o Hamas? O que temos até agora, professor? Agora eu peguei também uma notícia de última hora. Como essas matérias eu mando sempre no dia anterior, os tanques de Israel, porque vamos entender a faixa de Gaza. Tem uma parte norte que tem uma extensa área de terreno desmatado, onde os tanques já entraram. Então eles já estão em Gaza desde sexta-feira, já invadiram Gaza. Mas a chamada cidade de Gaza, que tem outras cidades nessa região, é a maior, deve ser 1 milhão e 200 mil pessoas, os tanques de Israel neste momento estão às portas da cidade de Gaza. O que significa o quê? E eles vão entrar, se entrarem vão, o disparo de um tanque, ele desmonta um prédio de três, quatro andares, acaba com uma casa, mas vão começar também a chamada guerra urbana. Então é um combate corpo a corpo que vai começar a acontecer de hoje para amanhã. E aí a resposta à pergunta que o analista que fez a matéria, se Israel vai avançar de forma sangrenta, sim. vai continuar avançando. Ninguém, não há força no mundo hoje, nenhuma capaz de deter o que Israel está fazendo. Agora, ruim para eles, ruim para os Estados Unidos, porque nós estamos ganhando a opinião pública mundial. Você não vê uma manifestação de apoio a Israel em lugar nenhum do mundo. Ao contrário, vamos ver daqui a pouco, a perseguição a judeus e israelenses está crescendo exponencialmente. E aí? Legenda Adriana Zanotto